No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma deliciosa canjica super tradicional, bem cremosa e que não pode faltar na sua festa junina. E pra você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu tenho aqui o milho da canjica, vou usar o milho branco, mas tem o amarelo também. Eu deixei aqui de molho por 12 horas, vou escorrer ele aqui dessa água e coloco o milho escorrido aqui na panela de pressão. Eu tenho aqui 250 gramas de milho, tá? O pacotinho vem 500 gramas, eu estou usando só metade porque essa receita rende bastante. Mas se você quiser usar o pacote todo, é só dobrar a receita, dobra todos os ingredientes que eu for usando. Eu já cozinho ela com um pouco de açúcar, vou colocar aqui 4 colheres de sopa de açúcar, porque assim ela fica um pouco mais saborosa. Um litro e meio de água. Eu sempre gosto de cozinhar com um pouco mais de água, porque aí se for muito, depois a gente tira o excesso do que cozinhar com pouca e ela acaba ficando seca e toda empapada. E vou colocar também, ó, canela em pau e 15 cravos, cravo da Índia e as especiarias aqui você usa conforme a sua preferência. A canjica vai ficar na pressão de 20 a 25 minutos, depende muito do tempo que você deixou o grão de molho. Pra quem consegue deixar mais tempo, mais ou menos umas 12 horas de molho, cozinha menos tempo, por 20 minutos. Pegou pressão, conta os 20 minutos, já desliga e tira a pressão da panela. Quem deixou menos tempo, como eu, deixo 25. O ponto ideal é quando você abre, né, você vê que o milho está macio, ele não pode estar duro demais, mas também não muito mole. É preferível que você abra antes a panela, pra ver ali se ela está no ponto ou não, do que deixar passar demais. Quando você apertar o milho e sentir que precisaria mais alguns minutinhos só pra ele chegar no ponto, já desliga nessa hora. Porque lembra que depois, na próxima etapa, vai continuar cozinhando com leite, leite condensado, leite de coco. Então vai ficar mais um tempo no fogo. Então se o milho estiver mole demais ou no ponto exato naquela hora, ele acaba passando depois. Canjica pronta, o milho está inteiro, não está desmanchando, mas ele está macio naquele ponto que eu falei, ele vai chegar no ponto agora na próxima etapa. Eu vou só trocar de panela, pra ficar melhor aí pra vocês visualizarem, vou tirar essa canela aqui também. E essa água, eu nem vou descartar, tá? Porque não é uma grande quantidade, nem tem tanto excesso assim. Como é uma água já até mais encorpadinha, por conta do amido do milho, ela já ajuda a deixar a canjica ainda mais cremosa também. Aqui no canal eu já ensinei outras versões de canjica, arroz doce e várias receitas típicas. E todas elas eu vou deixar num link aqui embaixo na descrição pra você conferir assim que acabar esse vídeo. Agora eu coloco tudo que vai dar o sabor na canjica. 500 ml de leite integral. 1 caixa de leite condensado. 1 lata de creme de leite. Pode usar o de caixinha também, sem problema algum. 1 garrafinha de leite de coco. 1 xícara de chá de leite em pó. Esse leite em pó traz uma cremosidade, um sabor todo especial pra canjica. E vou colocar também 100 gramas de coco fresco ralado. Agora eu misturo tudo e vou deixar a canjica aqui no fogo médio, apurando, porque agora ela vai incorporar bem os ingredientes, os sabores também, e é onde ela vai ficar mais cremosa. Nessa hora você pode também saborizar com outros ingredientes da sua preferência, paçoca triturada, amendoim torrado sem sal, doce de leite também, se quiser trocar pelo leite condensado. Todas essas opções deixam a canjica ainda mais gostosa. Minha canjica já tá pronta, uns 15 minutinhos aqui fervendo já foi o suficiente. Eu gosto de desligar ela nesse ponto aqui, quando o caldo dela, ele fica grosso, fica encorpado, mas ainda não é totalmente cremoso. Porque uns 10 minutinhos aqui, 15 minutinhos dela parada, ela já dá uma esfriada e fica um pouquinho mais cremoso. E depois quando vai pra geladeira também, mesmo gelada, ela se mantém cremosa. Olha o fiapão de coco aqui, gente, que delícia. O cheiro tá maravilhoso. Agora eu vou tirar aqui da panela, colocar numa outra travessa, e aí já pode servir. Aqui onde eu moro, a gente chama essa receita de canjica, mas eu sei que em outros lugares do Brasil, ela tem outro nome. E eu gosto também de comer ela quente, mas claro, gelada também não é pra se negar. Agora eu quero saber de você, como chama essa receita aí onde você mora, e como você gosta de comer ela, quente ou gelada? A validade dessa receita é de 5 a 7 dias, sempre na geladeira. E se você gosta de comer a canjica quentinha, é só esquentar a sua porção no micro-ondas. E gente, eu amo canjica de todo jeito, mas a minha versão favorita é a canjica quentinha, então por isso eu já vou me deliciar. E olha só a cremosidade. Gente, é tudo de bom, não dá pra passar uma festa junina sem comer canjica. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar ele com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas receitas típicas pra você fazer aí no seu São João, que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19h com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau! Tchau!